Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Música 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 É, sabe o que acontece? Tem vários dias que eu não ando, o negócio é que você tem que estar andando todo dia, tem que estar treinando muito, que vai muito preparo físico. Chega uma hora que trava tudo o pendão no braço, não tem como. A mão já não, está até crendo. Fode.